Se quiser ninguém faz, se eu não for ninguém vai Oh, cuidado Foi aqui no Nordeste que eu estava uma vez Quando num ritmo muito frenético e ansiosa Eu tava nessa Tem que ir, tem que fazer E pá, 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 pá Já entrou numa fase assim? Que fase? E essa? Pá, 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 pá Tem que ir, tem que fazer Tem gente aqui que anda dizendo assim em casa Se eu não fizer ninguém faz Se eu não for ninguém vai Eu tava numa fase parecida falando essas besteiras Aí vim pra um culto do Círculo de Oração aqui no Nordeste O irmão teve a oportunidade de cantar antes de eu pregar Pegou o microfone Aquele irmão me irritou tanto Ele cantava na minha direção, moço E eu gosto assim de culto cristocêntrico E de repente o centro Foi me confrontar E aí ele começou a ficar assim Mas era Deus purinho na vida dele Aí ele olhava pra mim e ele cantava assim Pastor Alexandre Se desligar da tomada Não prega, não canta, não faz mais nada Lili Aí eu ficava assim A igreja cheia, igual tá aqui Ele tinha o corredor inteiro pra andar O púlpito inteiro pra percorrer Mas ele vinha na minha frente Aí vinha ele andando E na minha cara Ele olhava pra mim e dizia assim Se desligar da tomada Não prega, não canta, não faz mais nada Tem gente que pensa que faz e acontece Não sei o que E me arrebentou Peraí que arrepreendido na cabeça Eu pensando Eita, arrepreende Sete dias depois Tô eu em casa Senti uma dor Ai Aí o Espírito Santo disse Ele falou assim pra mim Não come mais nada Vai tomar banho E lava a cabeça Porque eu odeio ficar com a cabeça suja E eu ia entrar Num processo cirúrgico de emergência E não sabia Como graças a Deus Eu procuro ser obediente ao Espírito Santo Na mesma hora eu tomei banho Lavei minha cabeça A dor aumentou Eu piorei Tinha ninguém em casa naquela hora Liguei pra uma amiga vizinha próxima Porque como diz a palavra Melhor o vizinho perto Do que o parente distante Você trata de fazer aliança direita Com teus vizinhos Na hora que a coisa aperta Irmão Não dá pra gente ir de longe Que a gente ama chegar não Aí liguei pra uma vizinha amiga perto Ela foi me socorrer Não aguentei chegar na portaria do prédio Os seguranças me pegaram Me colocaram dentro do carro Centro cirúrgico Ou melhor Cheguei na emergência Remédio na veia A dor não passava Ressonância magnética E na minha cabeça Só cantava uma música Quem já gravou? Como é que era a música? Ressonância magnética Sai em nome de Jesus Aí eu falei Doutora Isso já passou uma hora Uma hora e pouca Doutora, posso ir embora? Ah não Não te contei Não, você não vai embora não A partir de agora Você não come mais nada Amanhã Essas horas Eu estou te operando Eu falei Oi? Não vou te operar Seu apêndice está supurando Isso é muito perigoso Vou te operar Aí eu Eu falei assim Não, não vai não Ela falou Oi, por que não? Eu falei Não, porque Deus não falou comigo E Deus assim E a musiquinha do irmão no fundo Se me diz É o Jesus Não desliga da tomada não Falei Doutora Anestesia é local Ou geral? Ela disse Geral Aí vinha a musiquinha Se desligar da tomada Eu falei O coi É Jesus de Nazaré Aí liga pra família O pessoal vai Tive que desmarcar de imediato 22 compromissos imediatos Todos os pastores Me liberaram Me abençoaram Quiseram remarcar depois Me abençoaram antes Deus não falou comigo no primeiro dia No segundo dia No terceiro dia No quarto dia No quinto dia Lá pro décimo quinto dia Sobre isso não Pode ter falado de outras coisas Ah Camilo, o dia tá bonito Eu falei É assim, eu tô lindo Tá, mas eu quero saber da minha vida Então eu um dia Acamada Precisei ficar em repouso Absoluto O senhor falou assim pra mim Você não tava cansada? Pra lá e pra cá? Você tá achando que é você Que faz alguma coisa? Irmão, eu me senti como Jó Quinze dias dizendo Deus fala comigo Fala comigo Quando Deus falou Eu disse Não fala mais Não precisa falar mais nada Deus tá dizendo É melhor dormir do que morrer É melhor parar um pouco Do que parar pra sempre Quem te dá saúde sou eu Quem te sustenta sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Quem te ajuda sou eu Teu auxílio sou eu Teu socorro sou eu Quem provê sou eu Não é teu patrão sou eu Não é teu plantão sou eu Não é tua diária sou eu É como Davi Ele disse Me deitei Dormi, levantei Porque o Senhor Me sustenta Deus trouxe gente Hoje aqui pra dizer Ou você para Ou eu te paro Rebaleia Súria Ou você aprende A descansar em mim Ou você vai entrar Num processo De angústia e aflição Muito maior Do que você imagina Porque eu vou te ensinar Que o teu braço É de carne E maldito homem Que confia No próprio braço E faz do outro braço A sua provisão Eu não desligo Minha televisão Na tomada Todo dia Ela fica em stand-by Quando eu termino De ver a minha TV Sim, eu vejo TV Eu não desligo Ela na tomada Eu vou lá e desligo No A energia Continua circulando Nela Modo stand-by Quando eu chegar Eu não preciso ligar Na tomada Só que de vez em quando Tem uns apagões Quando tem apagão Às vezes o equipamento Não está funcionando Qual é a orientação? Deus está dizendo É você que decide hoje Se eu te boto em stand-by Ou se eu vou ter que te dar Um apagão Para você entender Que a tomada Da tua vida Não está na mão Do teu chefe Não está na mão Do teu salário Está na minha mão Diz o Senhor Olha para alguém aí Diga Eu acho melhor Tu dormir, hein? Tu trata de dormir E por fim O que é inevitável A vinda do Senhor Quem crê Ele Vem Quem não crê Ele Quem espera Ele Vem E quem não espera Ele Vem também A meia-noite Ouviu-se um grito Aí vem o noivo Saiam ao seu encontro Aí as cinco prudentes Levantaram Estavam prontas Loucas Nossas lâmpadas Se apagam Dá-nos do vosso azeite Mas olha Vai faltar a nós E a vós Parece até que elas Não são boazinhas, né? Não parece? Fala a verdade Quem aqui daria um pouco Do azeite? Daria ou não daria? Fala a verdade Daria ou não daria? Porque a gente quer ser bonzinho Mas Deus não chamou a gente Pra ser boazinha Chamou a gente Pra ser justo Aí olha como elas respondem Se a gente der o nosso Faltará a nós E a vós Sabe o que Deus está dizendo?